Meu nome é Gerson Alves, sou responsável pela tecnologia do Quero Pagar Pouco. Olá, sou Irã César, diretor de desenvolvimento e marketing do Quero Pagar Pouco. Meu nome é Luiz Wilson, sou responsável pela administração e coordenação de parcerias do Quero Pagar Pouco. O Quero Pagar Pouco surgiu com a ideia de levar até você o que há de melhor na sua cidade, com preços inacreditáveis. Divulgamos maravilhosas ofertas por e-mail, redes sociais e anúncios destacados em nossa página. A venda é feita pelo próprio site, onde o membro adquire seu cupom e, dentro das regras, faz uso da oferta no estabelecimento. A proposta da compra coletiva para as empresas é trazer um resultado imediato de forma simples e rápida. Através do nosso site, os parceiros conseguem divulgar seus produtos e serviços atingindo uma grande quantidade de pessoas em um curto espaço de horas. Quando disparamos nossas ofertas nas redes sociais e no site, colocamos um anúncio do cliente, conseguindo assim mensurar imediatamente os resultados em comentários nas redes sociais. Com isso, os parceiros obtêm uma resposta rápida, podendo, com essa nova ferramenta, ter a oportunidade de utilizar o nosso cliente. Além do expressivo marketing levado a empresa a ser conhecida em lugares onde ela nem poderia imaginar. Todos saem ganhando, tanto o usuário quanto o parceiro. O usuário adquire excelentes promoções e tem a oportunidade de conhecer vários lugares na sua cidade. O parceiro tem a chance de divulgar sua empresa e obter resultados rápidos, fidelizando novos clientes. Esse é o Quero Pagar Pouco, o seu site de descontos.